Uma do bate-bola neste sabadão que tem prévia de um dos jogos mais aguardados sempre todos os anos um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, o Galo contra o Flamengo movimenta muito a torcida do Galo, movimenta muito a torcida do Flamengo e amanhã teremos um Mineirão abarrotado com a massa atleticana pra cima do Flamengo e Cláudio Rezende, já dei aqui na manchete, o jogo é grande demais já é um clássico, só o fato de ser o Galo contra o Flamengo e ainda tem um outro duelo, tem o Hulk contra o Gabigol os dois inclusive já trocaram farpas aí nas redes sociais boa noite Rezendão boa noite Léo Figueiredo, boa noite a quem nos acompanha na turma do bate-bola deste sábado é verdade né, são os dois artilheiros, são os dois jogadores que com certeza as defesas estarão de olho amanhã no gigante da Pampulha e eles realmente trocaram farpas na internet o torcedor que nos acompanha, que está sempre ligado nas notícias do futebol após o jogo contra o Atlético e Coritiba quando o Hulk acabou recebendo um cartão né e muita reclamação do Coritiba no Independência para que ele fosse expulso, que teria agredido o jogador adversário aí o Gabigol foi para o Instagram dele, para as redes sociais e colocou lá a imagem do Hulk dizendo que era fez ali uma alusão né, que se fosse ele seria muito mais muito mais visado, que ali ele teria que pegar muitos jogos de gancho tanto que depois o Hulk acabou rebatando, rebatendo né, o Gabigol dizendo que ele estava preocupando só mesmo em jogar bola e em não ficar provocando o adversário o Hulk chegou a ser julgado pelo STJD da CBF e acabou sendo absolvido desse lance mas logicamente trocaram farpas nas redes sociais muito por conta da ação do Gabigol né o Hulk tentou até contornar no estilo dele o estilo mais comedido mas de qualquer forma né Léo já tem essa rivalidade aí eu vou passar os números dos dois o Hulk tem 25 jogos nesta temporada 20 gols e 3 assistências números dele pelo Atlético o Gabigol pelo Flamengo tem mais jogos tem 31 jogos na temporada com 17 gols 3 a menos que o Hulk 2 assistências mas são dois jogadores fundamentais para os times normalmente Léo Figueiredo quando os atletas Hulk e Gabigol marcam gols os times deles né, Atlético e Flamengo costumam vencer então amanhã fica esse duelo à parte no Mineirão a gente vai ter o privilégio de ver os dois dos principais atacantes do futebol brasileiro em ação é sempre uma rivalidade que é histórica entre Atlético e Flamengo mas sem dúvida alguma principalmente depois deste episódio o Hulk e o Gabigol não acho que amanhã vai ter um o Hulk não vai cumprimentar o Gabigol o Gabigol não vai cumprimentar o Hulk não mas acho que seja para um ou para outro meter um golzinho amanhã e o time sair vencedor vale ainda mais do que os três pontos e do que a importância deste clássico sempre para quem ganha Edu Panze está aqui comigo comentarista Itatiaia Odu sendo Atlético e Flamengo é sempre grande a rivalidade é sempre colocada à prova só que para este jogo a gente tem algumas circunstâncias ainda para apimentarem mais o jogo essa rivalidade recente aí podemos tratar como rivalidade essa troca de farpas entre Hulk e Gabigol Flamengo trocou de treinador e o Atlético na possibilidade de trocar o seu pressão de um lado pressão do outro pressão da torcida tem algum defeito esse jogo de amanhã Eduardo Panze boa noite Ô Léo um abraço para você para quem se liga na turma do bate-bola talvez o momento pelo qual passa as duas equipes não é bom o Flamengo com uma troca recente de comando técnico o Dorivaldo Júnior em busca de afirmação de recuperação no Flamengo e o Turco em busca de recuperação de se reafirmar como técnico do Atlético esse prazo entre aspas que foi vazado vamos dizer assim eu já deixei minha opinião aqui eu acho que é uma maneira de gestão equivocada mas enfim cada um sabe como fazer mas o fato é que Hulk e Gabigol são apenas temperos ingredientes de um clássico que movimenta o torcedor por si só o Atlético e Flamengo é muito grande já há décadas e a cada ano a cada temporada alguns ingredientes vão se tornando presentes dessa vez Hulk e Gabigol o Hulk está completando hoje 500 dias com a camisa desde que chegou o Atlético com números incríveis em 500 dias se tornou um dos maiores ídolos da história do clube pra muitos já é o maior ídolo da história do clube e pra comemorar esses 500 dias um dia depois no domingo nada melhor do que um jogo diante do Flamengo diante de quase 60 mil pessoas num dos maiores clássicos interestaduais do futebol brasileiro e se ele meter gol e o Atlético vencer acho que o presente está dado não pra ele mas pro torcedor sem dúvida alguma 500 dias de sucesso de Hulk no Atlético agora Odô você acredita qual seria o cenário para a permanência do Turco porque ok ganha o jogo do Flamengo ganha com facilidade aí vai pra quarta-feira aí ganha de novo esse é o único cenário pra manutenção dele tô dizendo isso não é só a minha opinião ou a sua opinião é pelo cenário que a gente tem visto inclusive que foi vazado pelo próprio Atlético de que se o Turco não ganhar do Flamengo dificilmente ele continua no comando na minha opinião e eu já disse isso aqui várias vezes vou deixar bem claro eu gostaria que o Atlético fizesse o diferente fazer o diferente é não condicionar a permanência ou a saída do treinador a um resultado e sim a análise de um trabalho se para a direção do Atlético até o momento o trabalho do Turco não é satisfatório se o desempenho não é satisfatório que se busque outro comandante outro treinador mas que faça isso com parcimônia não é preciso ah perdeu do Flamengo no Mineirão mandamos o cara embora pra dar uma resposta pra torcida não o Atlético tem sido muito bem gerido nos últimos tempos o Galo tem uma gestão muito profissional e é do lá e faz parte da vida profissional inclusive contratar outro profissional desligar um profissional então independentemente do que acontecer amanhã no jogo na minha opinião se o Atlético tiver confiança em um outro nome que faça a troca mesmo se o Turco ganhar o jogo mesmo se o Turco ganhar o jogo ah mas aí é sacanagem tá tirando o cara que ganhou não não a avaliação tem que ser do trabalho o que eu não gosto é de condicionar a um resultado ganhou do Flamengo segue aí ele tem um resultado ruim contra o próprio Flamengo na quarta-feira aí sai não mas aí ganhou do Flamengo de novo opa é uma recuperação aí perde no final de semana ah não vou mandar embora tá vendo não tava prestando tem que ser avaliado é o trabalho do Panze não é o resultado é mas parece que não é isso que tá acontecendo aliás acho que tem um pouco de cada coisa talvez a insatisfação seja pelo trabalho mas uma possível demissão agora a partir de agora será por resultado é a maneira de gestão cada um tem a sua mas aí cabe a nós concordarmos ou discordarmos mas o fato Léo é que qualquer treinador que assumisse o Atlético depois do ano passado passaria por essa dificuldade teria essa dificuldade teria que dar uma resposta num nível muito próximo do que a gente viu em 2021 e o Turco até aqui não conseguiu dar essa resposta num nível próximo do que aconteceu em 2021 algo que é normal talvez por isso o Cuca entendendo a pressão que seria esse ano um dos motivos que o tenha feito deixar o clube foi esse outros claro particulares mas eu acredito que pesou muito a cobrança e a pressão que seria o ano de 2022 e o Atlético não é o único exemplo outros exemplos já aconteceram Flamengo Flamengo Cruzeiro de 2003 2004 a pressão foi muito grande pra cima do Luxemburgo que acabou não continuando também então aqui no Brasil o resultado ele diz muito e a cobrança ela é muito pesada e foi assim no Flamengo foi assim no Cruzeiro está sendo assim no Atlético quando o Palmeiras do Abel Ferreira tiver uma temporada ruim ele vai ser cobrado e provavelmente vai ser demitido na temporada ruim não vão dar ao Abel o direito de ter uma temporada de oscilação e ruim pra ganhar na próxima